Olá galera, agora nós vamos utilizar essa massa aqui, olha aqui, isso aqui é a água, tá? E a massa, ó, massa, ó, tá vendo? Pó, vou enfiar ela dentro da água, olha aqui, ó, ó, submergir ela dentro da água, tá aqui, ó, agora eu vou tirar, ó, a massa não molha, olha isso aqui, ó, aí tu pode falar pra mim, Poxa, Denis, mas leitinim faz isso, passa leitinim na tua parede pra impermeabilizar, a diferença é que o leitinim não impermeabiliza, tá bom? Que massa é essa aqui, ó, 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 massa ainda continua pó, olha aqui, já tá praticamente top pra receber a massa que nós vamos botar, e se eu vir aqui do outro lado, ó, nitidamente você vê que a parede aqui tá absorvendo água, tá, ó, ela absorve água e esse reboco aqui ele não absorve água, Mas por que isso, Denis? Então, fica no vídeo que eu vou estar te explicando as etapas todinha e até uma massa que seca a tua parede. Oi, galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão, semana de impermeabilização, ó, já mostrei umidade por ascendente, umidade por capilaridade, umidade de batida de chuva, agora eu vou estar te mostrando aquela umidade que de repente tem um barranco encostado na tua parede, ou o teu vizinho, você fez um muro colado com o muro do vizinho, não tem acesso, e tá levando umidade pra dentro da tua casa, sua parede fica assim, ó, toda esfarelando assim, ó, ó, toda esbarrancando, e você não sabe mais o que fazer, todo ano você pinta e fica dessa forma, a tua parede degrada, fica toda mofada, mofo, bolô e cheiro ruim. Enfim, aqui nessa parte eu já passei um produto, tá, já endureci as partículas, olha aqui, ó, já tá praticamente top pra receber a massa que nós vamos botar. E se eu vir aqui do outro lado, ó, nitidamente você vê que a parede aqui tá absorvendo água, tá, ó, ela absorve água e esse revoco aqui ele não absorve água. Mas por que isso, Denis? Então, fica no vídeo que eu vou estar te explicando as etapas todinha e até uma massa que seca a tua parede, tu não acredita não? Vou te ensinar a fazer um vídeo, um passo a passo pra você impermeabilizar sua parede com a massa que seca a parede, ou seja, ela é permeável ao vapor e impermeável à água, isso mesmo. Qualquer umidade que tiver na tua parede vai sair em forma de evaporação e a água que for bater não penetra mais. Então aguarde aí que eu vou ensinar pra vocês e vocês vão ver que a parede de vocês vai ficar top. Vamos lá, de cara a gente vai aplicar um produto pra aglutinar as partículas e já ajudar também a impermeabilizar. Olha aqui, ó, ó, esse produto aqui. O produto já vem pronto pra uso. Aí tu vai me falar, Denis, que produto é esse? Vou te mostrar agora, ó. Você pode aplicar com rolinho, pincel ou pistola de pulverização, tá bom? Você viu que o reboco aqui, ele tava esfarelando. A repintura aqui tava ruim, ó. Quando eu passo a mão aqui, ó, ó, minha mão fica esbranquiçada, ó, tá vendo? Então a gente vai vir aqui, ó, vai aplicar esse produto aqui em cima de tudo, tá? Ó, bem aplicadinho e você vai ver que daqui a 40 minutos a gente já pode fazer um trabalho aqui. Isso mesmo, depende muito da região. Que produto é esse? É esse produto aqui, galera, ó. É Lastimente Smart Resina Fosca. Ela é 6 em 1, tá? Ela é um impermeabilizante, é um primer, é uma seladora, é um verniz, é um endurecedor de superfície e brinda a pintura. Isso mesmo, aplicável sobre madeira, concreto, telhado, laje, pisos, é, paredes, drywall, gesso, ardose, pedras decorativas, é, massa corrida, massa acrílica e etc, tá? Aqui, ó, evita fissura, né, brinda a pintura, diminui a sujidade, tecnologia high fresh. E aí, o que, mozão? Evita o morfo e protege contra a batida de chuva. Então, ó, você vai encontrar esse produto no site www.escutoveio.com. E na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto também. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou aplicar aqui, ó, duas demãos bem caprichadinhas na minha parede e, na sequência, vou aplicar uma massa aqui que vai secar toda a minha parede e vai proteger contra aquela umidade que tem um barranco encostado, contra a batida de chuva, contra aquele muro do vizinho que tá levando umidade pra tua casa. Ela suporta a pressão positiva e negativa e é aplicada em área interna e área externa. Então, espera aí. Ó, galera, agora nós vamos utilizar essa massa aqui, olha aqui, isso aqui é a água, tá? E a massa, ó, massa, ó, tá vendo? Pó, vou enfiar ela dentro da água, olha aqui, ó, ó, submergir ela dentro da água, tá aqui, ó, agora eu vou tirar, ó. A massa não molha, olha isso aqui. Ó. Aí tu pode falar pra mim, poxa, Denis, mas leitininho faz isso, passa leitininho na tua parede pra impermeabilizar. A diferença é que o leitininho não impermeabiliza, tá bom? Que massa é essa aqui, ó, ó, ó. Massa ainda continua pó. Essa aqui, ó, Smart Massa Seca Parede, tá, ó. Lê aí, mozão. Anti-umidade para paredes e rodapé. Aqui, ó, substitui a massa corrida e a massa clínica, a massa acrílica, né? Uso interno e uso externo, tá bom? Resistente à água e é anti-morto. Denis, agora você me fala aí, se a massa não molha, como é que você vai fazer pra virar uma massa, uma textura, né? Uma massa igual a massa corrida ou a massa acrílica. Nós vamos fazer a flexão mecânica, tá? O que é a flexão mecânica? A gente botar a massa na água e misturar ela. Uma flexão mecânica. Aqui, ó, ó. Usando um batedor também você vai fazer essa flexão. Então, agora a minha água tá no balde. O que eu vou fazer? Ela é pó, ó. A massa é um pó, tá vendo aqui, ó? É um pó. Eu vou botar na água e vou botar na textura de uma massa corrida ou de uma massa acrílica. O legal dessa massa é que ela tem a lixabilidade de uma massa corrida. Isso mesmo. Ela vai resistir à pancada de chuva, vai resistir àquele barranco que tá encostado na tua parede. Mas na hora de você lixar, ela tem a lixabilidade de uma massa corrida. Então, eu vou botar aqui, vou bater minha massa, vou botar na textura que eu quero, né? E vamos aplicar na parede. Vamos lá. Depois que tu baixe, tu deixa ela nessa consistência aqui, ó. Ó, tá vendo? Ou na consistência que você quiser, mais mole ou mais dura, tá? Como eu falei, ela vai ficar na lixabilidade de uma massa corrida, tá? Então, o que eu faço, ó? A gente vai aplicar na parede agora, tá? Quantas demãos vou aplicar aqui? Quantas demãos for necessária pra cobrir? Uma demão, duas demãos, três demãos. É a mesma coisa que tu estivesse aplicando uma massa corrida ou uma massa acrílica na tua parede. Só que essa massa aqui, ela é uma massa que vai secar a tua parede. Ela vai impermeabilizar a tua parede, tá? Então, a diferença dessa formação comum é que ela vai segurar a pancada daquela batida de água, daquela umidade ascendente, daquela umidade por um barranco encostado na tua parede, tá? Então, ela vai segurar toda essa pancada aí. Só que eu vou aplicando, tá? O legal dessa massa é que, dependendo da temperatura que tiver a tua região aí, ela vai secar de 15 minutos a meia hora. Nossa, Dennis, isso mesmo é? Quem tá dizendo isso é o fabricante, não sou eu não. Tá no rótulo da embalagem, se você ler atrás, vai tá escrito isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma adiantada aqui dessa parede muito feia. Daqui a pouco vocês vão ver essa parede bem bonita. A massa rende muito, galera. Ela tem um alastramento muito bom, tá? Com aplicação bem macia. E como eu falei pra vocês, ela tem a lixabilidade de uma massa corrida, tá? Então, a minha parede, ela tá muito ruim, tá? É uma repintura. Tem parte que tá mais alta, tem parte que tá mais baixa. E eu vou ter que dar pelo menos umas três demãos aqui pra uniformizar toda essa parede. Olha aí. A minha parede tá ruim, mas você viu que já deu um aspecto branquinho na parede inteira, tá vendo? Mas como a repintura fica um pouco desigualada. E a gente vai igualar ela toda aqui nessa massa, tá? Vou aplicar a primeira demão, estero secar e aplico a segunda demão. À medida que a gente for aplicando as camadas, a massa vai se uniformizando e nós vamos ter uma parede aqui bem uniforme, bem certinha aqui pra fazer. A gente pode fazer um efeito mármore, pode fazer uma pintura. Aí eu vou ver o que eu vou fazer depois que a gente der acabamento. Mas eu tenho uma pergunta que não quer calar. Você vai falar, e aí, Denis, como é que tu prova que essa parede é resistente à umidade? Eu preparei algo no bloco seguinte, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Enquanto eu apliquei a primeira demão lá, tá secando a primeira demão, essa aqui eu já tinha aplicado antes até pra mostrar pra vocês e pra provar que o negócio aqui é embaçado. Tá vendo aqui, ó? Apliquei a massa, ó. Essa aqui é uma lixa 320, tá na mão, tá? Pra você ver a lixabilidade, como é que é bem fácil. Olha o pó saindo. Não sei se a mozão consegue pegar aqui, ó. Não tô fazendo força e tô lixando, ó. Tô dando acabamento, ó. Ó. Tá vendo? Tô deixando a massa bem lisinha, se eu tô lixando na mão, tá, galera? Lixabilidade numa massa corrida. Olha aqui, ó. Minha mão vai sair branca por causa do pó, ó. Tá vendo? E aqui eu botei fundo, as duas laterais e a frente. E aqui não tá, ó. Aqui não tá. Aqui o bloco tá cru. O que que eu vou fazer aqui? Eu confio na massa, eu vou botar água aqui dentro e acredito que ela não vai vazar aqui por onde eu apliquei a massa. Será, mozão? Hum... Não, vamos fazer um teste. Vou botar aqui, ó. Tomara que não vaza. Ó. Encher até a boca. Logicamente, a única parte que vai vazar, que tem que acontecer... Tá vendo aqui que o tijolo aqui já tá absorvendo a água? Ó. A beiradinha aqui já dá pra você ver. A única parte que vai acontecer aqui atrás vai começar a vazar a água, né? O natural é daqui a pouco aqui começar a manchar e essa água acabar saindo por aqui. Tá bom? Então o que que eu vou fazer? Já tá querendo. Já tá querendo aparecer. Ó. Aqui, ó. Já tá manchando. Deixa eu virar assim, ó. Ai, meu Deus. Ó. Tá vendo? A água aqui, ela já tá minando porque é o normal. É... Aqui tá poroso, vai vazar. Agora eu quero ver se vai vazar aqui daqui a algumas horas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa quantidade de água aqui até eu aplicar a segunda de mão, terceira de mão. E a gente vai observando aqui se ela vai vazar pra massa ou não, beleza? Então vamos deixar aqui, ó. Tu vê que a massa é branquinha. Se for de vazar aqui, já era. Ela vai mostrar aqui na hora. Ela vai manchar. Beleza? Finalização da parte 1, tá, galera? Olha aí. Apliquei aqui uma de mão bem caprichadinha. Se a mozão pegar de lateral aqui, ó. Já vê que a parede já mudou, tá? A estética da parede, ó. Ela já vai ficando uniforme. Claro que eu vou aplicar mais duas de mãos aqui, tá? Passei o conceito pra vocês da massa seca a parede. Então se você tiver um barranco encostado na tal parede, um muro de arrimo, um abatido de chuva, o pé da tua parede, com a umidade, tu vai fazer esse procedimento e você vai ter uma massa top na tua parede. Suporta a pressão positiva e negativa. E agora pergunta que não quer calar. Tem mais ou menos uma hora que nós estamos aplicando aqui e olha aqui aquele bloco que eu botei água, ó. Tô passando a mão nele aqui, ó. Seco, tá? Minha mão tá seca, as laterais tudo seco. E agora a mozão vai vir mostrar a parte de trás, que tá sem a massa, que tá sem a proteção. Vou até virar um pouquinho aqui. Olha como é que tá encharcada. É, mozão. Requinte de detalhe, mozão. Vou botar minha mão pra você ver o tanto que tá encharcado, ó. Isso que ocorre na tua parede, tá? Ó. Ela acaba botando toda a água pra fora. E aqui na frente, Denis? Aqui na frente, a massa proporciona forma respirável. Então vai sair em forma de evaporação. Ela não vai amarelar minha massa, não vai manchar minha massa e não vai ficar escorrendo água, tá? Ela bloqueou essa passagem de água, tá? Pressão positiva e pressão negativa. Essa água daqui vai arriar todo saindo aqui por trás. Se tivesse a parede toda bloqueada, ela ia sair lentamente em forma de evaporação. Tá bom? Ela ia evaporar essa água, mas não ia marcar nossa massa. Então é isso aí, galera. Compartilha esse vídeo por um máximo de pessoas que você puder. É uma maneira de você estar ajudando. Você vai estar abençoando outras pessoas mostrando esse conceito. Logicamente, tem que ser tudo respirável. Smart resina, a massa, a tinta que for usar aqui em cima, tá bom? Tudo tem que ser respirável pra estar no conceito respirável. Desde que eu agradeço, like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. Lembrando que todos os produtos você vai encontrar no site www.escutoveio.com. Na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto. E aquela parede que tá toda esfarelando com uma umidade danada. Utilizando a Smart Resina 6 em 1 e a massa seca a parede. Essa parede aqui ficou o que, mozão? Coitão linda! Valeu, galera! Umidade nunca mais, hein?